Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no Assassin's Creed Syndicate. Um abraço cara, obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e vamos continuar. Por aqui. Estou a caminho Sir David. Ela não deveria estar aqui. Um abraço. Eu sei que não deveria estar aqui cara. Nossa, tudo isso para matar é. Olá garoto. Todo mundo sabe que eu não deveria estar aqui. E aí, os clandestinos. Caraca, ela é mais rápida que o irmão dela, hein. Nossa. Nossa. Vamos bater o tesouro aqui embaixo. Não vai cair do trem. Uma mulher que entrou aqui cara. E tu não está feliz? Como assim velho? Eu deveria estar feliz. Cheira a comida do Jacob. Isso deve mantê-lo ocupado enquanto eu vou para o laboratório Falou galera Abraço Seja feliz Uh oh Temos uma intrusa aqui Vamos para o inferno Amiga, amiga Nossa, que facão hein, velho Quieto Ok Preciso de mais duas semanas com o dispositivo Suas práticas questionáveis estão começando a atrair atenção indesejada Teve tempo suficiente para alcançar resultados, Sir David Não estava ciente que você esperava que eu me comportasse como um cachorro Permita-me lembrá-lo da sua obrigação com a ordem Senhorita Thor Me controla como a um cavalo Sir David Eu voltarei amanhã Se você não tiver revelado os segredos do dispositivo, esqueça seus cachorros e cavalos Vou dá-lo para os lobos Bom dia Apenas me prometeram um passeio pela propriedade, senhores Quem te enviou? É um dos espiões do cuir Levem um homem para o interrogatório Depois para o laboratório É uma pena Mas não posso desviar da missão Hum Hum Opa, é quase isso aí, velho Desce, desce maluca, desce maluca Desce, uns dois lados Desce, desce maluca Desce... Opa, no coche Ali! Não é uma influça! Ah tá ele. Posso acertar ele? Alô. Olha aqui. Vamos. Vamos. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. O cara não viu nada, era ele? É chuva, é chuva, é chuva. Ele não viu nada. Ela não deveria estar aqui. Quase lá. Eu vi alguém por aqui, eu vi. Sabia. Não bate na mulher, maluco. Um abraço. Olá, amigo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau. 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 Ah, agradeço do fundo do coração. Eu estava prestes a falar quando... Você sabe bem, você me salvou. Onde é o laboratório escondido? Me desamarre e poderemos conversar, madame. Estou com pouco tempo. Me fale agora. É subterrâneo. Precisa de uma chave. Um dos guardas pegou a mim e atrevi... Obrigada. É, não vai me desamarrar? Você se meteu nessa. Sei que consegue sair sozinho. Não se preocupe, madame. Ainda posso lembrar alguns truques do meu tempo. Charmoso. What the fuck? Beleza, vamos sair pelo telhado. Aqui é mais rápido. O que você está fazendo? Faz essa chave do seu bolso ou a senhorita Tony ficará possessa? Vamos dar uma espécie dela lá embaixo, então? Eu quero ver o atepado. Não se valoriza, Sophie. Eu quero ver o atepado. Consegui. Consegui. Beleza, pelo trem. Todo mundo tem um problema. E aí? 11? 11? 11? 11? 11? Acha que Edgar espia lá embaixo por diversão? Ele nos contaria? Não nesta vida. Se eu estivesse com a chave, manteria minha boca fechada. Tô fazendo brincadeira mesmo, vem. Vem que tô fazendo brincadeira. Quieto. Quieto. O que o Sr. David está tramando? Não sei e não me interessa. Porque à noite, as grades brilham com uma luz sobrenatural. Oh, escutai o poeta. O que mais? Mais nada. E você deveria se concentrar no seu trabalho. Às vezes, há gritos. Cuide da sua própria vida e volte ao trabalho. Ah, me viram. Como? Ali, ali. Ela é uma esposa. Espero que não tenha nada por fazer. Fala, seu pãozinho. O que mais? Oi. Uma luz sobrenatural. Como se os mortos estivessem subindo do inferno. Oh, escutai o poeta. O que mais? Mais nada. E você deveria se concentrar no seu trabalho. Mais vezes, há gritos. Mesmo? Cuide da sua própria vida e volte ao trabalho. É isso aí. Cuida da sua vida, cara. Agora vamos apagar. Tem me matado, seu... Lixo. 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 Matamento. Lixo. Matamento. Cadê o acesso? Ponte de entrada. Ponte de entrada, por aqui... Umar a ser, o teu carhane. Umar a ser, umar emis de acil. O que é o melhor que a ser... Oh! You can do it! Don't you do this to me! You've never heard of kindly encouragement, eh? But thanks, they're as good as God! You're going to cause our kid! She weighs in all her days! Já foi ao Salão de Moussa. Pare, aquela mulher! Ah! 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 Não vou me cansar, aguarde. Vou me cansar? Ah! Political! Gostei desse assunto, vai se cansar! Tiena! Vamos lá! Ah! Uh! Um! 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 Bom, eu vou ter que descer e lutar mesmo Vamos embora Vai fazer o que? Manuco, me matar Engraçadinho Me matar Desce Desce, mofa Desce 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 Não foi uma cara que torturou ele, cara? Que tortura esse negócio? Calma! O que a gente acha? A entrada. Aí está, a entrada pelo amostal de Bruce. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Elevador? Elevador? É o caminho certo. É o caminho certo. Essa habilidade é boa, hein? Olha! Visão de Egg amplificada. Eu tenho os aeroportos também. Olha lá, galera. Já tenho os aeroportos também. Olha lá, galera. O que é isso? Rony, não pode esperar até de manhã? Não, não pode. Os homens estão... Falou, cara? O que é isso? O que é isso? Caramba! Tchau! Como que a gente saiu daqui? Vai explodir tudo! A Armin seria derrotada. Manir com envergonha para a maldita Galápagos, para pegarmos os bons amados, Blank DeLewitt. A senhora do Lombard, da sua mãe, não tem o seu escadrinho. A senhora do Lombard, a sua mãe, não tem o seu escadrinho. A senhora do Lombard, a sua mãe, não tem o seu escadrinho. A senhora do Lombard, a sua mãe, não tem o seu escadrinho. Assim que eu revelar os seus leitos com a Armin, A senhora do Lombard, a sua mãe, não tem o seu escadrinho. A senhora do Lombard, a sua mãe, não tem o seu escadrinho. Tem que assassinar ele. Um assassinato aéreo. Tem alguém atrás de mim ainda? Tem alguém atrás de mim ainda. Aéreo, aéreo. Tem alguém lá. Tem alguém aqui. Achei seus ativados! Vamos lá! Abraço cara. Eu quero subir. Dá pra subir daqui Vai muito rápido, cara É hora de descansar a cabeça, Sir David Brewster Mas eu tenho muito mais para descobrir Não tenha medo Não tenho Deus me protegerá Eu continuarei seu experimento Você não deterá Starric A senhorita Thorn já encontrou outra peça do Éden, mais poderosa que a última Vou tomar essa também Lutamos para ganhar o que não podemos levar conosco É nossa natureza Vai ver que explodiu tudo Falei Tenho que sair daqui Agora Vamos, Sir David Continua Essa passou perto Preciso achar a saída Descadal De mensagem Fica Lutou Até amanhã Contar Caramba, são explosões aqui. Muita ação, hein? Tudo ocorreu conforme o plano, hã? Houve uma pequena complicação. Pequena como? O lugar explodiu. Jacob. Você descarrilou o trem. Ah, ele fez isso? Fez? O trem descarrilou e por acaso eu estava nele. Matei o meu alvo. Brewster também se foi. Em termos gerais, uma missão de sucesso, apesar de vocês dois. E Londres? O que tem? Estamos perdendo o nosso tempo aqui. Você sabe tão bem quanto eu que faz mais de cem anos que Londres é dominada pelos Templários. Eles ainda são fortes demais. Paciência. Mas eles encontraram uma nova peça do Éden. Sir David está morto. Eles não sabem como usá-la. O conselho nos guiará. Recomendação sábia que seu pai apoiaria. Vejo vocês dois em Crawley. Paciência, Evie. O leve som da oportunidade passando por nós. E o que nos impede? Londres está esperando para ser libertada. Esqueça, Crawley. O pai ia querer que escutasse. Ah, o pai. Então continue o legado dele em Londres. Libertando futuras gerações de uma cidade governada por Templários. Sabe, Jacob Frye. Talvez você tenha razão. Vamos, então? Sim. Vamos. Uma Londres. Eu sei, eu sei. Você só teve um gostinho de nossa última aquisição da Abstergo. Mas quero ver como estão Shaw e Rebecca. Eu ainda acho que atacar um Templar é um erro. chamar doutor gramática. Isabelle! Mas que surpresa amável! Nossos amigos mútuos estarão aqui em breve em busca do artefato. Quando for localizado, eu avisarei. Ótimo. É sempre um prazer. Babaca. São pessoas como você que dão a historiadores um nome ruim. Temo que não tenha o tempo para você hoje, Sr. Hastings. Obrigado. Por facilitar meu trabalho. Ah, merda. Isso parece ruim. Merceberg, agente da costa. Lidem com eles, sim? Vamos! Caçem eles! Tinha que esperar você vasculhar os dados. A manobra deles colocou toda a operação em risco. Você precisa sincronizar com as memórias de Jacob e Eve. Encontre algo que nos dê vantagem contra o inimigo. Tempo é essencial e vidas agora estão em perigo. Boa sorte. Vamos sincronizar com Jacob aí. Voltamos. Tô achando o loading dele meio lento, hein? Mesmo sendo no HD. Nunca tinha visto tanta gente no mesmo lugar. Os mares humanos de Londres. Exatamente como o pai descreveu. Agora, encontrar a rede para formular um plano de ataque contra os Templários. Quem é o Sr. Green mesmo? Não ouviu das primeiras três vezes. O assassino que supervisiona Londres. Não ouviu o quê? Ei, cuidado. Perdão, senhor. Ei, volte aqui, seu ladrão imundo! É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei de ser o nosso favorito. Deixa um comentário e se vê no próximo vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se também no canal. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Não é isso aí, galera. Não é isso aí. Não é isso aí. Não é isso aí. BODY ROCK Don't stop BODY ROCK Don't stop BODY ROCK Don't stop BODY ROCK